E aí, caras? Bom, faz um tempinho que a gente não se vê, né? Tipo, duas semanas por aí. Bom, o que acontece é que eu resolvi me desligar um pouco da internet, sabe? Focar um pouco na minha vida pessoal aí. Mas, na realidade, o que acontece é que eu ando bem cansado, porque como eu já falei agora, eu sou um trabalhador aí, diário, de oito horas, e sabe? Essa vida é puxada, cara. Eu nunca tinha experienciado isso em primeira mão, mas é uma vida bem puxada, cara. Basicamente, eu só chego em casa e quero dormir. É só o que eu quero fazer atualmente. Então, tô meio sem tempo aí pra gravar vídeo, pra pesquisar assunto. Então, meio que ficou escanteado, mas eu não quero fazer isso de novo, porque eu já fiquei quatro meses uma vez sem postar vídeo e... Não quero, sabe, ficar todo esse tempo de novo. Eu gosto, gosto de gravar vídeo no fim do dia. E fora que eu comprei o novo FIFA, FIFA 24. Então, eu ando num vício bem cabuloso aí em FIFA. Pois é, eu virei. Pois é, caras, eu virei um tiozão. Eu bebo cerveja nos fins de semana, eu jogo FIFA, assisto futebol. Só falta, sei lá, fazer churrasco e criar pança, mano. É só o que falta, mano. É só o que falta. Mas o negócio é o seguinte, eu tava pensando em que vídeo fazer pra esse retorno, pra esse recomeço de canal aí, porque... Não tem nada muito cabuloso acontecendo. O que tá acontecendo é que o Haluca foi condenado, pelo jeito. E o Digo foi no Flow Podcast, mano. Então, eu teria que falar de alguma dessas duas coisas aí, porque, sinceramente, a internet tá bem parada. Então, eu resolvi, sabe, pegar esse vídeo e falar um pouco dos dois, mano. Bom, pois é, nosso querido Digo tá famosão, né? Foi no Flow Podcast lá e pá. E assim, mano, eu acho que eu assisti uma hora da entrevista dele por aí, mas eu não curti tanto, não. Tipo, não por ser o Digo nem nada, mas é porque, porra, o Igor parece que só pedia do Putz Haluca, velho. Parece que o canal inteiro do Digo é moldado no Putz Haluca. Eu não sei, não assisti inteiro, não sei se vocês entraram em mais assuntos depois, mas boa parte do podcast foi falando do Haluca, mano. Tipo, porra, a treta do Haluca já acabou, cara. Já tá todo mundo de saco cheio. Ninguém mais quer saber dessa merda aí, tá ligado? Então, sei lá, e você convidar o Digo, que é uma das principais caras aí dos novos canais de opinião aí, que tá fazendo mais sucesso atualmente, e só ficar pedindo do Haluca é meio simplório, sei lá, cara. Sei lá, poderia ter sido melhor, entendeu? Mas eu não sei, talvez era o que ele realmente queria saber mesmo, vai saber. Então, cara, as outras coisas que aconteceu aí nesse meu tempo fórum, Haluca foi condenado pelo visto? Pois é, o Yane postou o seguinte tweet recentemente. Haluca foi oficialmente condenada a pagar 8 mil reais e obrigada a realizar uma retratação ao Hulk BR pelos crimes cometidos contra ele. Paciência é uma virtude que eu não tenho pressa nenhuma. Seu réu primário vai cair e a justiça, pelo que você fez, vai chegar, Júlia. Pois é, então, parece que a Haluca agora tá sendo processada, condenada a pagar 8 mil reais. Caralho, porro que BR ainda, velho. Condenada a pagar 8 mil reais e se retratar. Pois é, parece que a casa finalmente tá caindo pra nossa querida Júlia, a Haluca. Eu acho que agora eu tenho permissão pra falar a Haluca, porque até no processo tá a Haluca, a Júlia, enfim, a réu primária. Então, acho que eu não tenho o que mais me conter, sabe? Então, é foda, mano, a casa realmente tá caindo, pagar 8 mil reais, não é? 8 mil reais, porra, é um dinheirão, cara. Acho que eu nunca vi esse dinheiro na minha vida. E ainda tem que se retratar pro Hulk BR, é foda, cara, é foda. Eu espero que tenha mais coisa, realmente, a minha principal reclamação no outro vídeo que eu fiz sobre esse caso do Haluca é que, porra, nada tava acontecendo, nada judicial tava realmente sendo feito. Só que agora que, pelo jeito, ela foi condenada a pagar 8 mil reais e se retratar o Hulk BR, e talvez as outras coisas também venham a pilhar e ela se ferre judicialmente, que é o que eu realmente espero, cara, porque, porra, é foda, velho, é foda a mina fazer tudo que fez e sair de boa. Não é assim que funciona. Eu ainda espero, do fundo do meu coração, que haja um pouco de justiça nesse mundo, entendeu? Ainda falando um pouco sobre a Haluca, pelo jeito ela anda fazendo uns videozinhos aí, tá continuando com o canal dela. Sinceramente, eu não vi nenhum vídeo, não vi nada do tipo, mas, aparentemente, ela falou bosta de novo, né? Então, novidade? Não, nenhuma. O bom disso tudo é que, talvez, agora que a treta morrer... Olha lá, caia no esquecimento de vez, eu não sei. Eu realmente espero que aconteça. Ai, vocês sabiam que o GL fez uma música pra Haluca, mano? Pois é, o cara fez uma musiquinha pra Haluca lá, o amor da vida do GL. Eu vou deixar um trecho dessa música aí que o GL fez, pra vocês verem a poluição sonora que é tudo isso. Sim, não é querendo desmerecer o cara nem nada, mas puta merda, que música ruim, cara. Tá no nível do funk do Z, cara. Eu não sei se é propositalmente ruim pra, tipo, ser tão ruim que é engraçado, mas não rolou, cara. Ficou tão ruim que apodreceu, cara. É quase impossível de ouvir essa música do GL, cara. Mas, sinceramente, é um talento musical escondido que tem que permanecer escondido na minha humilde opinião. Assim, sem querer ofender o cara, mas que bosta, tá ligado? Puta merda, me arrependo amargamente de ter ouvido isso. Eu não sei mais o que tem pra falar, eu só queria fazer um vídeo bem curtinho mesmo, pra dizer que tô voltando, vou tentar voltar com uma frequência boa de vídeos aí. E, sinceramente, agora que a treta do Haluca morreu, eu não faço ideia do que falar. Talvez eu fale de gringos, de youtubers gringos aí. Talvez eu faça um novo documentário aí. Eu tô com uma ideia de documentário na cabeça, uma coisa bem diferente mesmo. Que, sinceramente, eu tô meio com medo de fazer, mano. Não sei se vai pegar bom, tá ligado? Mas, talvez eu faça aí pro fim do ano. Eu não sei. Só se eu arrumar tempo, tá ligado? Não posso prometer nada. Mas, enfim, muita coisa aí no mundo também tá acontecendo. Guerras e guerras. Parece que todo mundo vai acordar amanhã com uma bomba atômica na cabeça. Espero que não, mas, sei lá, tá... Bastante guerra, mano. Bastante guerra. Então, é. Só queria fazer esse vídeo mesmo rapidinho pra falar que voltei. Vou tentar manter uma frequência aí boa de vídeos agora. Tentar ser um professor Dark, cara. Tentar meter um videozão por dia e é isso aí. Mas não vai ser fácil. Tem que começar devagar, entendeu? De qualquer forma, eu acho que é isso. Muito obrigado se você me assistiu até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, comenta, compartilha. E deixa um comentário aí de ideia de vídeo do que eu posso fazer aí pras próximas semanas, pros próximos dias. E, no mais, era isso. Muito obrigado. Vejo vocês por aí. Se cuidem, vão pela sombra. Até mais e tchau.